De manhã salto da cama Na hora do recreio Aprenda a ter e a dar valor Acerto na amizade em cheio Respeito seja lá quem for No dia de uma criança é brincar e aprender No futuro ter esperança Que nos ajuda a crescer No dia de uma criança é brincar e aprender No futuro ter esperança Que nos ajuda a crescer À tarde volto para casa Hoje deveres tenho o que fazer Com os amigos vou brincar No nosso mundo a valer A noite chega depressa Mas antes de me deitar Vejo um pouco de televisão Depois vou dormir e sonhar O dia de uma criança é brincar e aprender É brincar e aprender No futuro ter esperança Que nos ajuda a crescer O dia de uma criança é brincar e aprender No futuro ter esperança Que nos ajuda a crescer No futuro ter esperança No futuro ter esperança No futuro ter esperança O dia de uma criança é brincar e aprender No futuro ter esperança Que nos ajuda a crescer Crescer, crescer O dia de uma criança é brincar e aprender É brincar e aprender No futuro ter esperança No futuro ter esperança Que nos ajuda a crescer No futuro ter esperança No futuro ter esperança No futuro ter esperança